E aí galera, tudo na boa, quem te fala aqui é o Igor Hoje eu tô aqui no aniversário da Livre Oliveira Desejando um parabéns pra ela Vem comigo que eu te mostro tudo Agora eu tô com a minha amiga Lívia Lívia, primeiramente, feliz aniversário, parabéns, muitos anos de vida Ai, muito obrigada Igor, muito obrigada por você estar aqui Tô muito feliz com essa festa, tô maravilhada Fala um pouquinho sobre a festa Olha só, uma das atividades que eu mais gosto de fazer é pular Então assim, fazer o meu aniversário no Free Jump Champion Park é uma beleza Porque eu fico comemorando a minha atividade que eu mais gosto Fala um pouquinho pra gente no Free Jump Ah, o Free Jump é muito legal Tem várias atividades, tem um bate-mebre Tem a espada, é muito legal Tem uma guerra de fantasia Qualquer coisa que tiver aqui eu tenho certeza que anda E fala pra gente, Lívia, um pouquinho dos seus convidados Manda um recadinho pra eles Olha, todo mundo que vem aqui eu tô muito feliz por presença Se vem aqui eu tô muito feliz porque quanto mais gente, mais feliz eu fico Porque mais outro dia eu não tenho vida com mais gente Muito obrigada Lívia, feliz aniversário, que Deus te abençoe, muitos anos de vida Ai, muito obrigada Igor, tchau gente E pessoal, acessa lá o canal da Lívia, Lívia Oliveira e assiste os vídeos lá, são muito bons Pessoal, agora eu tô com minha querida prima Duda, oi Duda, tudo bem? Tudo Fala pra gente, o que você tá achando do aniversário da Lívia? Ai, eu tô amando, principalmente no pé aqui no Jump É, a gente pula muito, a gente pede calada A gente também brinca de pular E eu tô amando Obrigada, Tino De nada Vem Gente, tá super legal Vem pra cá no Jump Isso mesmo Agora eu tô com o meu grande amigo Murilo Oi Murilo, tudo bem? Oi Igor, é um grande prazer estar aqui E fala pra gente, o que você tá achando do aniversário da Lívia? Ele tá bem legal, mas eu acabei de chegar Ela ainda veio que aproveitar a guerra de cotonete, a escalada, o basquete Tem muitas coisas pra fazer aqui Muito obrigada De nada Tchau galera Agora eu tô com a Clara Gabá, oi Clara, tudo bem? Oi, tudo O que você acha da Lívia? A Lívia é uma pessoa muito divertida, extrovertida Ela pula bastante Ela é linda, gentil, maravilhosa E fala um pouquinho do seu de âmbito, o que você tá achando A festa dela tá muito divertida, porque estamos aqui nesse parque por jump Muito divertida Obrigada, Clara De nada Vem Agora eu tô com a Priscila, mãe da Lívia Oi Tia Priscila, tudo bem? Oi, agora tudo bom? Nossa, eu tô muito feliz que você veio Fala pra gente um pouquinho sobre a Lívia A Lívia é uma menina encantadora Ela é uma filha obediente, estudiosa E se ela tá tendo tudo isso é porque ela merece E fala um pouquinho do Cigia Olha, esse parque, é a terceira vez que a gente vem pra cá Inclusive nós vamos fazer tudo isso no canal da Lívia É um parque bem legal, as crianças se tiverem muito Então assim, é a terceira vez que eu escolho vir pra cá E se puder, a quarta, a quinta, a sexta, a centésima eu virei E manda um recadinho pra Lívia Filha, parabéns Que Deus te abençoe Que você continue sendo essa menina encantadora Que você tenha muita saúde E olha, eu te amo muito Parabéns Obrigada por você vir aqui hoje, Lívia Obrigada, meu tia E tia, eu tava pensando Já que todo mundo aqui vira, criança se diverte Vamos pular, por favor Ai, ai, ai Vamos, eu tava bem, vou pular mesmo Vamos, eu vou pular aqui Vamos Vamos, eu think of the future Vora, vamos E aí Vora, Vê, vó, Vê Vora, Vê, vó, Vê, vó, Vê, vó, Vê, vó, Vê, vó, Vê, vó É FII! É FII! É FII! É FII! É hora! É hora! É hora! É hora! A FII! Com VIVA! 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 Acatou o problema! Agora eu tô com a Flávia, a vovó da Líbia. Oi Flávia, tudo bem? Tudo bem, Igor. E você? Eu tô bem. Manda um recadinho para a Líbia. Pois não, Líbia, a vovó adorou vir aqui nesse parque, prejump. Eu achei muito legal. Adorei comemorar os meus 9 anos. Eu desejo muito sucesso pra você e a sua vida inteira. Tá? Vovó adorou a noite. Beijão! Muito obrigada, Flávia, que deixe a benção e parabéns com a Líbia. E vem! Oi Líbia, que você tenha muita paz, muita saúde, muito amostar. Que nesse novo ano de vida, você receba novas oportunidades, que novas portas se abram pra você, tá? Um beijão pra você e pros seus amigos. Tchau! E agora, as Gêmeas Bernardes vão mandar um recadinho. Líbia, a gente adora seu canal! E parabéns! Tchau! Agora eu vou brincar! Tchau! 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 Agora eu tô com o Gustavo, que é o vovô da Lívia. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Vamos recadinho pra Lívia? Agora, com 9 anos, mais 9, ela já pode tirar a carta e dirigir o carro dela. Quando tiver, né? Pessoal, a festa já chegou ao fim, mas foi muito boa. Então aproveita, vai lá no canal da Lívia, Lívia Oliveira. Se inscreva-se no canal dela, ative o sininho, dá o like nos vídeos. Aproveita também, dá o like no meu canal, se inscreve e ative o sininho. Vem, tchau! Feliz aniversário, Lívia!